E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do Maior NoBiBrasileiro. Estamos com mais um vídeo do Monster Hunter Sunbreak e dessa vez eu irei mostrar como pegar a coroa pequena do Cyanatú Shogun. Para isso eu entrei na missão entre a cruz e a espada, onde tem ele e o Hermitaú Odarmio, ou seja, os dois caranguejão dentro da arena. Então assim que vocês entrarem, já procura levantar ali o portão para separá-los, coloque ele para dormir bem aqui onde o terreno é plano, próximo aqui da calçada e a Mega Bomba deverá ser colocada bem na frente da cabeça dele. Como nós iremos fazer a marcação, note que a Mega Bomba cobriu os olhos dele, tá vendo? Você pode ver que o topo da Mega Bomba está um pouquinho acima dos olhos quando ele respira. Se tiver exatamente como no vídeo, pronto, já é coroa pequena, não precisa de utilizar a Mega Bomba para fazer nenhum outro tipo de marcação no corpo dele. Essa é uma marcação certeira, eu acho até mais fácil de fazer a medição do pequeno do que a do tamanho grande. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se vocês não forem inscritos, se inscreva no canal que vocês vão me ajudar bastante. Um grande abraço para vocês, falou e até a próxima!